E aí galera, muito bom, muito bom, show de bola. Vale muito a pena, muito a pena. Olha o presente. Dá pra eu vir lá? Dá. Melhor presente que eu já me dei. Vale muito a pena, muito a pena. Eu sou a pessoa mesmo idrosa de altura, mas isso aqui é show de bola. Eu sei que passarinho não dá assim, mas tô me sentindo passarinho. Que massa, cara. Menino, sai daí debaixo. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.